Yeah, yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, 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 oh yeah, come on! Abre os olhos, porque busco o que quero ver Abre os olhos, imaginando o que eu vou ser Abre os olhos, porque o amor pode acontecer Eu sinto que um dia tudo vai dar certo É só pensar que sim, eu vou, eu vou Tentar recomeçar, eu quero, eu quero Dizer não, não dá, não é minha vontade Então vou ser essa garota de verdade Já não importa de onde eu vim A sorte vai chegar pra mim Abre os olhos, porque busco o que quero ver Abre os olhos, imaginando o que eu vou ser Abre os olhos, porque o amor pode acontecer Eu sinto que um dia tudo vai dar certo Posso tentar e posso ter, eu quero, eu quero Porque se eu posso acreditar que eu vou, eu vou Se nada é impossível e nada me impede Então vou ser essa garota de verdade Já não importa de onde eu vim A sorte vai chegar pra mim Abre os olhos, porque busco o que eu vou ser Abre os olhos, imaginando o que eu vou ser Abre os olhos, porque o amor pode acontecer Eu sinto que um dia tudo vai dar certo Abre os olhos, abre os olhos, porque busco o que quero ver Abre os olhos, imaginando o que eu vou ser Abre os olhos, porque o amor pode acontecer Eu sinto que um dia tudo vai dar certo Você não vai vencer, nem me tratar assim Tentando apagar o que há de bom em mim Seu jogo acabou, não quero que estou Eu sei pra onde vou Abre os olhos Abre os olhos Abre os olhos Eu sinto que um dia tudo vai dar certo Abre os olhos, abre os olhos Abre os olhos, porque busco o que quero ver Abre os olhos, imaginando o que eu vou ser Abre os olhos, porque o amor pode acontecer Eu sinto que um dia tudo vai dar certo Eu abro os olhos Abre os olhos, imaginando o que eu vou ser Abre os olhos, imaginando o que eu vou ser Abre os olhos, imaginando o que eu vou ser